Rapaziada, ganhei uma caixinha, uma mini caixa da Panini. É isso mesmo, não faço ideia, álbum não tem aqui, só pacotinho, Panini nunca mandou só pacotinho, não faço ideia do que seja, mas eu entrei no site da Panini pra dar uma olhadinha no que que tinha lá e encontrei o Upgrade da Copa Mainball Copa América 2024. Eu até soltei uma enquete lá no Instagram, nos stories, e o carlosfla.10, o Leandro Koianagi e o Emanuel.adv1990 falaram que poderia ser o Upgrade, e eu também tô achando que é esse tal do Upgrade, cara. Mas o que é esse tal de Upgrade que nem eu sabia direito o que que vinha nele, eu nem dei bola muito, porque eu não curto muito o Card, né? Mas parece que tem umas figurinhas dentro, né? Vamos ver o que que a Panini fala, ó. Aqui no site da Panini, ela mesmo fala que pra quem quer ir mais longe na emoção que faz vibrar o continente, a Panini traz o Lançamento Perfeito, o Upgrade Set do Livro Ilustrado Oficial da Comembol Copa América 2024, que foi feito para deixar a sua coleção ainda mais incrível. E traz conteúdos de primeira linha, são 48 cromos especiais com os grandes destaques do torneio, além de 50 cards em design exclusivo para curtir o campeonato e torcer em grande estilo. Rapaziada, então são 50 cards diferentes, que eu não vi ainda em lugar nenhum, e 48 cromos exclusivos. O que seria esses cromos exclusivos? Jogadores tops, né? Então vai vir tipo uma figurinha especial do Messi, ou tipo a mesma figurinha que vem do Messi, mas vai vir ali com uma borda diferente ou cromada, alguma coisa do tipo que daria pra gente colar no álbum, como se fosse umas figurinhas extras? Bom, Upgrade o nome já diz, né? É um up, é um elevar de nível, e é isso que eu acredito que seja essas 48 figurinhas, além dos 50 cards, que vai com certeza pra minha pastinha de cards. Bora lá então, bora conhecer mais uma coleção. Vamos pra mesa. Salve, salve rapaziada, sejam muito bem-vindos ao canal Léo Figurinheiro, canal de álbuns e figurinhas. Caixinha pequenininha, bonitinha, né? Vamos abrir ela, né? Pra ver se realmente é o Upgrade que a galera disse que seria. Mas eu também tô achando, cara, olha, não tem outra coisa, cara, não tem coleção. A não ser que seja tipo aqueles cards do São Paulo, do Palmeiras, mas já passou o lançamento, né? Então tenho certeza, certeza, ó, 99% que é esse Upgrade. É só pra confirmar mesmo, ó. Bora lá? E, ah, falei, eu disse, eu disse que seria, cara. Nossa, ele veio até apertadinho aqui, ó. Quase não cabe. Cara, que bonita essa caixinha, hein? Bem diferente. Essa parte de cima, só que ela é meio tombadinha. O resto é quase, ah, e a lateral. Lateral e a parte de cima é tombadinha, ó. Top. Vamos abrir, né? Vamos ver o que que vem aqui dentro mesmo. As 48, 48 figurinhas diferentes, ó. Já dá até pra ter uma noção pelo lado de fora. Será que tem caixinha que vem coisa diferente ou toda caixinha vem as mesmas figurinhas? Essa não é uma dúvida. E aí, às vezes, vem uma especial. Aí você tem que ficar comprando caixinha a caixinha pra completar determinada coleção. Mas vamos ver, ó. Comembol, Copa América, Upgrade. Aqui na frente não tem nada. Aqui em cima tem algumas informações. Comembol, Copa América. 50 cartas, 48 cromos. Então, são cartas com cromos que devem ser iguais aos nossos, né? Aqui, para verdadeiro colecionista, para verdadeiros colecionadores. Um set projetado para enriquecer o livro ilustrado da Copa América. Não dá pra perder muitos especiais dos escudos e maiores artilheiros. Aqui atrás tem algumas figurinhas, ó. Ó, parece dourado, ó. Do Luiz Dias. E a cromada do Peru. Olha que cromada bonita, cara. Será que dá pra colar no álbum? Pode colar no álbum também, né? 16 Contenders, 16 Rising Starts, 16 Capitães, um Oficial Logo e um Mascote. Das 50 cartas que vem, então. Ah, dos cards aqui, então, né? 16 Contenders, Rising Starts e Capitães. Por exemplo, aqui, ó. Gustavo Gomes vem como Capitão, certo? Certo. E aí, aqui, os Contenders. Deve ser essas daqui. Ficou parecida com aquelas da Word Class, né? Ficou bem parecida. E os Rising Starts, que a gente não sabe qual que é. Não dá pra saber ainda. E tem mais aqui. Cadê onde eu vi? Aqui, ó. Vem Messi, cara. Ó, aqui é o Capitão. Será que o Rising Starts vem assim também? Não sei, não sei. Vamos ver agora. Vamos descobrir juntos. Bora lá. Bora abrir. Bora para o que interessa. Fiz um curioso, inclusive eu. Opa, veio um Checklist. Upgrade Copa América. Com todas as cartas. Os cards aqui, os 50 cards. E os combos upgrades. Então, aqui já dá pra ter uma noção. Vem do Brasil. O que veio de figurinha? Veio o Brasil 1, que é o escudo. E só, cara? Só o Brasil 1? Cara, não. Veio o Brasil 13. Ó, Casimiro. Gabriel Jesus. Pô, Gabriel Jesus. Sacanagem. Veio o Mestre de Maria na Argentina. Não veio mais nenhum do Brasil. Nenhum. Mais nenhum. Ah, devia ter vindo o Vini Júnior, né, pô? Ah, sacanagem, hein? Aqui do Brasil. Container Weezing. Weezing Star do Brasil. Veio. Ah, tem que vir o Vini Júnior, né, cara? Cadê? Cadê? Aqui. Hendrick. Ah, top. Capitão. Nem sei quem é capitão da seleção brasileira. É o Casimiro. Pô, veio o Casimiro aqui e aqui. E o Vini Júnior não veio, cara? Bola de ouro e não veio o Vini Júnior. Ah, não acredito, cara. O Hendrick nem é nada ainda. Ó, caixinha lá dentro. As figurinhas e os cards. E aí, vamos pegar qual primeiro? Vamos ver qual que vem primeiro. As figurinhas. Vamos de figurinha, então. E os cards. Oh, já veio o James Rodriguez. Top. Vamos lá. Vou deixar a caixinha aqui do lado. Bonitinha essa caixinha, hein? Bem da hora mesmo. Vamos lá. Vamos ver as figurinhas que vieram. Oh, mandaram num siliconinho, hein? Oh, tá melhorando, hein? Até que enfim. Olha só o escudo. Que da hora, cara. Nossa, é diferente. O papel até é diferente. Vou pegar o escudo normal pra gente comparar. Ó, o escudo normal que tá vindo, dourado. E aí vem esse prata aqui, ó. É praticamente... Ó, é diferente. Até que enfim saiu desses paninizinhos aqui, ó. Que sempre vem em toda Copa do Mundo, toda coleção. É top, hein? Ficou legal. E aí, qual que você achou mais da hora? Se vem esse primeiro e vem esse como upgrade, a gente fala, nossa, que legal. Ficou dourado. A gente tá acostumado com isso. Mas sei lá, cara. Eu acho que pratinho ficou melhor mesmo. Não adianta. Aqui tá mais enfeitado. Ah, os dois é legal, né? Mas enfim, vamos lá. Vamos continuar. Aqui tem todos os escudos, então, de todas as seleções. Pelo menos os três primeiros aqui. E ó, figurinha também é cromada. Então daria pra colocar a figurinha, cara. Eu vou pegar na hora que chegar do Brasil. Vou pegar do Brasil pra ver se realmente é a mesma foto, é a mesma figurinha. Dá pra colar essa figurinha no álbum. Então, que legal, cara. Ó, o Vidal. Veio Angel Mena. Cecílio Waterland. O Arrascaeta. Se veio 48 figurinhos, então tem três de cada seleção, né? Três diferentes. Aqui tá o Bolívia, Equador e Uruguai. Bolívia. Rodrigo Ramalho. Veio duas figurinhas do Rodrigo Ramalho, da Bolívia já. Alex Sanchez, Valência. Temos Fajardo Soares. Ó, do Brasil. Que top, hein? Top demais. Jamaica, Estados Unidos. Casemiro. Remus Rodrigues. Essa... Olha aqui, cada figurinha top, cara. Escudo do Canadá. Do México. Do Equador. Gabriel Jesus. Luiz Dias. Shomer Shomer Chan. Do Paraguai. Estados Unidos. Escudo do Chile. Panamá. O cara. O cara. Messi. Top demais, hein? Que figurinha top. Vamos começar a deixar aqui, vai. Figurinha muito bacana, cara. Ficou bem legal. Essas figurinhas com fundo diferente. Di Maria. E o Guerreiro aqui no final. Um da Venezuela. Escudo da Argentina. Vou pegar aqui o Vidal também. Vou colocar o Arrasca. Cadê o escudo do Brasil? Escudo do Brasil. Suarinhos. Brasil. Casemiro. E... E... Tem mais um do Brasil aqui, ó. Gabriel Jesus. Vai lá você também, Luiz Dias. Top demais essas figurinhas, hein? Muito bacana mesmo. Será que eu vi faltando? Existe a possibilidade disso acontecer, né? Vamos ver agora os cards, cara. Que bacana, hein? Ó. O fundo do card aqui. Ah, é diferente. Esse daqui que tá assim só. Então aqui tá a numeração. 1, 28, 18. Tá tudo misturado. Tudo misturado. Então vamos ver. Eu vou botar na ordem pra mostrar na ordem pra vocês. Pera aí. Colocado em ordem. Bora ver. Como ficou. Ó. C1. Aqui é o logo. O logo e nas costas tem algumas informações dos campeões. Argentina e Uruguai com 15 vezes campeão cada um. O Brasil com 9 vezes. Aí temos aqui o mascote, que é o C2. Nas costas do mascote. Os grupos. Como estão divididos. E aí aqui começa, ó. Tá? Pelo que eu vi, tá todos os containers juntos. São os times perfilados. Então tem Argentina, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Jamaica, México, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai, Estados Unidos, Venezuela. Então não tá separado por time. Tá separado por estilos de karts. Então primeiro vem os times perfilados. Agora vem os Risen Star. Risen Star da Argentina é o primeiro. Bolívia. Achei que tava separado por grupo, mas eu acho que tá em ordem alfabética, ó. Argentina, Bolívia, Brasil, Wendrick. Olha só que legal. Vamos ver as costas da figurinha. Ah, que legal, cara. 17 anos e 3 meses. 16 de novembro de 2023. Colômbia e Brasil. Eu acho que é o primeiro jogo com a seleção brasileira. E eu acho que a idade que ele tinha, 17 anos e 3 meses. Creio que seja isso. Vamos ver aqui do Alejandro Carvanacho. É isso aí, ó. Em 2023, ele com 18 anos e 11 meses estreou na seleção. Então são os jogadores mais novos, cara, a jogarem em suas seleções. Risen Star que vem ser as estrelas em ascensão, na verdade, né? Ó, então o Kone, Canadá, 19 anos. Começou, surgiu aí. Aqui temos Osório, Asprilha, Benete, Costa Rica, Paez. Esse cara aqui veio novinho também, 16 anos e 4 meses. Aqui temos os jogadores, Jamaica, México, Córdoba, Enciso do Paraguai, Grimaldo, Arezzo, Willey, Guaramburu. E aqui acaba os Risen e aqui começam os capitães. O capitão aqui da seleção é o Lionel Messi, aqui da Bolívia. Cara, eu acho que o Casemiro não foi convocado, né? Se não foi convocado, esse card furado. Tem vários jogadores no álbum que não foram convocados, né? Aqui temos Eustáquio, Medel, James Rodrigues, Navas, Valencia, Blake, Ochoa, Godoy, Gustavo Gomes, Paolo Guerreiro, Luizito Soares, Christian Pulisic, Thomas Rincon e já era. Finalizou, é isso. Essa coleção de cards upgrade da Panini. E agradecer muito a Panini por lembrar mais uma vez de nós. Sempre fico muito agradecido por essa lembrança. E coleção top, né? O que eu faço com essas figurinhas? Será que eu colo? Será que eu guardo? Eternizo? Não sei ainda o que eu vou fazer. Já com os cards eu vou guardar na pastinha. Talvez eu guarde na pastinha juntamente com essas figurinhas aqui. Beleza? Rapaziada, espero que tenham gostado de mais um vídeo. Fiquem em paz e até o próximo vídeo. Fui! Clique na bolinha, se inscreva no canal e continue assistindo aos nossos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho